Então, será que a natureza erra em partes? Só que aí vem a agricultura, né? Domesticação das plantas, cultivo de amido E o amido nada mais é do que açúcar Ele não é doce, eu sei Engana muita gente, mas Trigo, aveia, centeio, arroz Milhos, feijões A sua composição principal é carboidrato Tudo bem comer o carboidrato O problema é o exagero de carboidrato, né? O problema é o excesso, o exagero de carboidrato Só que também não são os alimentos mais nutritivos E a agricultura, ela foi interessante Pro desenvolvimento da população, né? Mas não necessariamente pro indivíduo Por quê? Porque é um alimento Que tem mais energia do que nutrientes E até então a gente acabava comendo Mais nutrientes do que energia No período paleolítico, havia carência de energia Na agricultura, a coisa se equilibrou E aí começou a proliferar muito mais, né? A humanidade Mas enfim, só pra você entender que Grãos não devem ser a base da alimentação E quem tem grãos como base da alimentação Muitas vezes tá desnutrido Para pra pensar, é mais barato Eu sei, sabe? Mas não é fonte de nutrição É fonte de energia Então por isso que Tá, ainda é comida de verdade Mas vamos tentar então Colocar junto desse feijão Um pé de galinha Uma coisa barata Um fígado De repente um corte de porco Pra dar uma encorpada E trazer mais proteína Pra essa alimentação Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau